Tá procurando jogos em mídia física novos e usados? Dá uma olhada aí na loja Big Boy Games, parceira do canal, link na descrição, loja Big Boy Games. Fala minha gente, beleza? Aqui é Kogu e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Cogumelo Play e hoje eu trago pra vocês um vídeo de lista, um vídeo com as 10 melhores armas de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Exatamente galera, no vídeo de hoje eu quero trazer aí uma lista com as 10 melhores armas do game. Tem lança, tem arco, tem folha coroque. Folha coroque como uma das 10 melhores armas do jogo, Kogu? Sim, vem comigo que eu vou te mostrar. E antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer o Sr. Potato, que foi quem me ajudou a montar este vídeo aqui, criou esse roteiro maravilhoso. Vou deixar o Twitter dele na descrição do vídeo, o cara manja muito de Breath of the Wild, hein? Quem quiser seguir ele, o Twitter dele tá na descrição do vídeo. Valeu batatinha, tamo junto. Galera, já peço antecipadamente o seu like, é muito importante pra gente. E se por acaso não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Certo? Chega de papo e vambora. Arma de número 10 da nossa lista, a grande espada do trovão, Great Thunder Blade. A espada foi forjada através de magia com os raios de Hyrule pela família real. Tem um dano bem mediano, mas vence nas utilidades e conveniência. As armas elétricas, no geral, são muito úteis do começo ao fim do game, permitindo que você roube armas de inimigos fortes com um ataque, né? Porque sempre tem aquele momento que tu tá com meio coração e praticamente precisa evitar um duelo. Ou tá com preguiça de matar um inimigo aí muito forte, né? Outra parada muito interessante das armas de raio é tu fazer essa paradinha aqui. Soltar a arma pelo inventário, exatamente quando os efeitos visuais do ataque estão acontecendo. Isso vai literalmente criar uma armadilha de choque, onde os inimigos não vão ter escapatória. Morrem sem você ter sequer gastado um ponto de durabilidade da sua arma. Que, inclusive, as armas elementais têm de sobra. Número 9, Arco do Crepúsculo, o Twilight Ball. Abrindo uma exceção aqui para itens de amiibo, o Arco do Crepúsculo, cujo foi dito ter sido usado pela princesa que lutou contra as bestas do Crepúsculo. Esse arco aqui é pego com o amiibo da Zelda, de Super Smash Bros. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando todos os amiibos compatíveis com Breath of the Wild e quais armas e itens eles dão. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima. Bom, dentre todos os arcos do jogo, o Twilight Ball é o arco com a maior durabilidade e maior alcance. O alcance dele é praticamente infinito. E ele é muito útil para balões de coroque, por exemplo. Porque como a flecha dele não se aplica gravidade, tu não precisa ficar calculando distância, ângulo e tal. A flecha vai retinha, retinha. Coisa linda, né? Número 8, Folha Coroque. Corocleaf. Cês devem estar se perguntando. Ah, tá, Kogu, tá me zoando, né? Não, senhoritos. A Folha Coroque é surpreendentemente útil, cara. Se liga. Apesar de ela ter o pior dano do jogo, ela pode facilmente matar os inimigos avançados do game com um só golpe. Como? Simples. Os inimigos do jogo têm dois pontos fracos facilmente exploráveis. A gravidade e a água. Os monstros não sabem voar e muito menos nadar. E morrem afogados em segundos. Com o Knuckleback da Folha, podemos empurrar nossos inimigos até o abismo ou para uma primeira aula de natação Hardcore. O que é muito útil, porque o HP do inimigo não influencia nesse método. Caiu na água, amigo? Já eras. Muito útil também no Master Mode, hein? Outro uso escondido dela é o arremesso de bombas. Permitindo, por exemplo, você empurrar bombas em barris de acampamentos. Explodindo eles de uma longa distância ou até mesmo na chuva. Por esses motivos peculiares, a Folha Coroque recebeu o nosso oitavo lugar. Sétimo lugar. Arco Ancestral. Ancient Ball. O Arco Ancestral, criado por Robby, como um resultado de suas pesquisas, tem um alcance e durabilidade menores do que o Arco do Crepúsculo, porém é mais eficiente contra a tecnologia ancestral junto com o Traje Ancestral. O Arco pode chegar a dar mais de 700 pontos de dano em um guardia na condição correta. Podemos juntar todos os bônus de ataque em um ataque só. Pegando o bônus de ataque por pratos, a Proficiência Ancestral vestindo o Traje Ancestral completo, uma Flecha Ancestral e um acerto no ponto fraco contra um guardia. Pimba. 700 pontos de dano. Mesmo com as condições sendo bem restritas, é claro, né? A possibilidade de darmos mais de 700 pontos de dano em um único ataque é coisa linda demais, amigo. Eu diria eu, Mumu com bolachinha. 6º lugar, a Espada Mestra. Master Sword. Ah, Kogu Master Sword em 6º lugar? Teu zóio, velho. Não, não, não. Calma lá. A Master Sword não tem um dano tão alto, ainda mais sem a DLC. Tendo seu espaço exclusivo no inventário, agora vocês vão ficar pistola. Isso torna ela uma ótima ferramenta para a coleta de minérios ou caixas e combate contra inimigos mais fracos ou com o equipamento aí que você ganharia de volta. Exatamente, amigos. Em Breath of the Wild usamos a espada que doblega a escuridá. Uma quebra-pedra. Maravilhoso, não é mesmo? E ela se torna ainda mais eficiente na DLC, onde ela quadriplica a sua durabilidade e dobra o seu dano permanentemente, deixando ela bastante OP aí para uma gameplay aí mais para o final do jogo. Quinto lugar, Lança de Gelo, Frost Peer. Lança forjada com os minérios congelantes de ebra. Seu dano máximo é de 36 pontos. Parecendo ser bastante fraca se comparada diretamente com as outras armas, mas o ponto forte da lança de gelo está no fato de que os inimigos congelados tomam o triplo de dano. Um ataque carregado por completo dessa lança pode acabar de uma vez só, até mesmo com um Moblin prata. Se a gente atacar enquanto o inimigo se levanta, ele não levará o knockback e ficará paradinho enquanto a gente bate nele, diminuindo a chance de errarmos algum golpe. Quarto lugar, o Arco de Lionel Selvagem. O Savage Lionel Ball. O Arco de Lionel é feito de um metal especial achado na Death Mountain e pode atravessar armaduras como papel. É de longe o Arco com o maior dano do jogo, atirando até 5 flechas de uma vez só, causando 32 de dano em cada flecha. Por exemplo, se acertarmos as 5 flechas no ponto fraco de um inimigo enquanto estamos com um bônus de ataque, causaremos 480 de dano, 480 de dano. Tudo isso gastando apenas uma flecha do nosso inventário e apenas um ponto de durabilidade do Arco. Coisa linda demais. Chegamos no top 3 das armas mais fortes de Breath of the Wild, amigos. Em terceiro lugar eu trago pra vocês a Claymore da Guarda Real, a Royal Guards Claymore, ou, como eu digo, a arma de duas mãos da Guarda Real. Os Sheikah usaram a própria essência da tecnologia ancestral para forjar essa espada, porém sua durabilidade mínima tornou ela praticamente inútil em batalha. É a arma com o maior dano puro do jogo, chegando até a 116 pontos com um único golpe e subindo até 174 com um bônus de ataque. Que dano maravilhoso, né? Porém, a sua frágil durabilidade torna esta grande arma, bem dizer, obsoleta, né? Segundo lugar, Espada de Lionel Selvagem, Savage Lionel Sword. Essa é a espada de uma mão com o maior dano do jogo. Usada por um Lionel branco e que corta qualquer inimigo, não importa o quão forte ele seja. Pode chegar até a marca de 100 de dano, 150 com bônus de ataque. Essa arma é ideal para qualquer tipo de inimigo, mas principalmente os que são possíveis usar o Flurry Rush. Com isso, permitindo causar até 1050 de dano em apenas uma investida. E sem contar também com a sua surpreendente durabilidade. E o nosso primeiríssimo lugar fica com o Machado de Batalha Ancestral. Mais, mais. O Ancient Battle Axe Plus Plus. Essa belíssima arma Sheikah é o item com o maior dano possível no jogo inteiro. Mesmo com seu dano base chegando a apenas 75 pontos. Porém, na ocasião certa, com todos os tipos de bônus de ataque aplicados. E acertando um ataque furtivo em um inimigo comum. Com um único golpe, ela pode causar até 1616 pontos de dano. É dano para Dedell. E ela também causa um dano surpreendente em Guardians. Chegando a 525 com um acerto crítico. O acerto crítico seria um acerto com ela montado em cavalo ou pilotando a moto. Então, se você quer exterminar Linus e Guardians, essa é a escolha certa. Apenas equipe o traje ancestral e use um prato de ataque antes. Assim, obtendo uma arma de destruição em massa. Que ocupou o nosso primeiríssimo lugar na lista das 10 melhores armas de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Meus amigos, que delícia fazer esse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like. Por favor, não custa nada e é muito importante pra gente. Se caiu de paragliders aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando vocês que a gente tem uma série completa de Breath of the Wild aqui no canal. Com 150 episódios, exatamente. Jogando do início ao fim do game. Vou deixar nos cards aqui em cima. E vou deixar nos cards também uma playlist com todos os vídeos de dicas que a gente tem aqui de Breath of the Wild. Pra quem tá jogando aí, vale muito a pena. Já fizemos também alguns vídeos aí sobre os trailers de Breath of the Wild 2. Tudo nos cards e na descrição também. Quero nos agradecer mais uma vez ao senhor Potato, que me ajudou a criar esse vídeo. Então, muito obrigado, Batatinha. Tamo junto, meu querido. E galera, não esqueçam. Jogos em mídia física, novos e usados, é na Big Boy Games, parceira do canal. Os caras têm um preço muito bacana e são super de confiança. Link tá na descrição. E como sempre, né? Vai comprar qualquer coisa na Amazon. Usa o meu link de afiliado. Tá na descrição também. Você me ajuda demais e não gasta nada a mais por isso. Recados dados. A gente se vê então numa próxima live lá na Twitch ou vídeo aqui no YouTube. Um grande abraço a todos e... Valeu!